Alô Deus! Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Pra cima, menino! Que cê chega mais! Alô Deus! Poderência! Poderência! Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô professor Danielson! Galera de Grossos! Rosifã de Modas! Alô Beto! É sucesso! Pós não chega mais! As mãos ficaram suando Quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga Fala pra selecionada Fiamente embaralhou Eu e você cara a cara Minha voz gaguejou Eu só falava novinha Eu quero tu As mãos ficaram suando Quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga Fala pra selecionada Que a mente embaralhou Eu e você cara a cara Minha voz gaguejou Eu só falava novinha Eu quero tu Nem deu coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha Eu quero tu Quero tu, quero tu Eu só falava novinha Eu quero tu Nem deu coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha Eu quero tu Quero tu, quero tu Quero tu Rosifã de Modas! Alô Beto! Galera de Vassoura! Eh, paixão! Será que você chegou voando? Eu não vi asas em você Me infelizca que eu estou sonhando E agora o que vou fazer? E se eu te beijar? Eu vou gostar E se eu gostar? É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal? Um beijo agora É... Alô Rondi! LR Confecções em Canambrava! Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me infelizca que eu estou sonhando E agora o que vou fazer? E se eu te beijar? Eu vou gostar E se eu gostar? É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E tal? Um beijo agora É... É... Alô galera do Paraíso Lagos Bar Do Patrão Richardson Let's go! Paredo Grisazo Botei na minha roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no meu volume pra te presionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Passava a vida Meia boca calou Mas meu coração falou Precisa Vai não ver a coisa dela que ela é uma boa menina Vamos curar A paz que eu vejo aquele rio do bom A paz não merece ir a seu cantor Deixa comigo que parece eu tenho dor Vamos curar A paz que eu vejo aquele rio do bom A paz não merece ir a seu cantor Deixa com medo que parece eu tenho dor A paz não merece ir a seu cantor A paz não merece ir a seu cantor A paz não merece ir a seu cantor Deixa com medo que parece eu tenho dor E vamos curar A paz que eu vejo aquele rio do bom A paz não merece ir a seu cantor Deixa com medo que parece eu tenho dor E vamos curar A paz que eu vejo aquele rio do bom A paz não merece ir a seu cantor Deixa com medo que parece eu tenho dor E daí Esse é nosso primeiro encontro Hoje Te vejo pronto A paz não merece ir a seu cantor A paz não merece ir a seu cantor É pra se apaixonar Estúdio Mega Estúdio Mega Acabando tudo No começo eu entendia Mas era só uma lojinha de amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não te vou ligar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do ser de amor É uma se movida atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se movida atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se movida E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do ser de amor É uma se movida atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se movida atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se movida Tá bom que eu aceitei por um instante E você chega mais ao vivo Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante E algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passar E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você Pro seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passar O sentimento deve tá rachado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Na paredes, teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolim pro tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Esse é paixão Alô seu beija, galera de Grossos E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Dá sim, e cê chega mais ao vivo E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, e cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, e cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Repertório novo E cheiro de lançado Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Tá na gaiola, meus amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando E rebota, tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola Paredão do Richard Sons Sucesso novo Alô Dona Antônia, alô seu Mário Cara do Pá da Curtição em Vassoura Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa é brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E amor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A tua cara metade Meu amor, por favor Vem viver aqui comigo Com seu colo é o meu abrir Alô seu beija Pelo dia pra gente dançar A bênção das estrelas Pra iluminar Vida boa é brisa e paz Trocando olhares e paz Trocando olhares ao anoitecer E amor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrir O seu colo é o meu abrir Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrir Paixão! Mas não chega mais A paixão dos corações O seu colo é o meu abrigo 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 Hum, é bom demais, Júlio Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor por prazer e fiquei no prejuízo Joga pra cima, é bom demais, Sucesso novo É o repertório mais atualizado Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor por prazer e fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que no começo era diferente Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor por prazer e fiquei no prejuízo Estúdio Mega Em Araiose Alô Richard Alô Richard Alô Richard Eu tô me reconhecendo Tô em casa o primeiro feriado Até eu já sem sentir minha falta E já ligou pra eu que eu falo Alô Não é que eu não soube de você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Homem de coxinha Nem pisar em festa Deus me lembre Mas que me derá Boas tapadas junto E escorra-te já era Deus me lembre Mas que me derá Homem de coxinha Nem pisar em festa Deus me lembre Mas que me derá Boas tapadas junto E escorra-te já era Deus me lembre Mas que me derá Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera E isso já chega mais ao vivo Estúdio Mega Eu tô me reconhecendo, eu tô em casa vendo o feriado Até o garçom sentindo a falta e já ligou pro papo É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fume de coxinha, nem pisar em peça Deus me lembre, mas se me dera Gosta tanto junto e os contatos já era Deus me lembre, mas se me dera Fume de coxinha, nem pisar em peça Deus me lembre, mas se me dera Gosta tanto junto e os contatos já era Deus me lembre, mas se me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Meu amigo Nai Produções de Belasias Bora de mais sucesso! Estúdio Mega gravando tudo Meu patrão Richardson Essa é a cita mais estranha da minha vida E já passou das oito, eu nem toquei bebida Desliguei meu celular, por passado não mexe a Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, me siguei só de provar No coração pendurei uma plaquinha e dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca todo dia E essa é a cita mais estranha da minha vida E já passou das oito, eu nem toquei bebida Desliguei meu celular, por passado não mexe a Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, me siguei só de provar No coração pendurei uma plaquinha e dizia E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Alô galera do grupo Fozão, chega mais, tamo junto Quando é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas, mas esteja em volta A distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de visão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza ou o nosso Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Você no norte e no sul O céu é cinza ou o nosso Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Daí em São Paulo, daí em Natal Isso é chega mais, ao vivo Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas, mas esteja em volta A distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de visão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza ou o nosso Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Você no norte e no sul O céu é cinza ou o nosso Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Ai, 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 ai Daí em São Paulo, daí em Natal Ai, 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 ai Bora, vaquê! E a vaquê já tá tá rolando, os paredão tão tocando A novinha tá descendo e os caba tão tudo olhando E desce do cavalo, pacotira o paredão Com a botina de gozo, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mena topando chão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Desce do cavalo, pacotira o paredão É pra tocar o paredão do Richardson E a vaquê já tá rolando, os paredão tão tocando A novinha tá descendo e os caba tão tudo olhando Ele não vai não E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Com a botina de gozo, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mena topando chão Desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Desce do cavalo, pacotira o paredão E se a chega mais ao vivo, tá estourado E a vaquê já tá rolando, os paredão tão tocando A novinha tá descendo e os caba tão tudo olhando E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Com a botina de gozo, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mena topando chão Desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Com a botina de gozo, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mena topando chão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão E desce do cavalo, pacotira o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Ai pai, para Ai pai, para Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você E deveria existir o manual Me ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler E abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar com a cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você E deveria existir o manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler E abre a porta que eu acabei de ler E abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar tua cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Eu quero bagunçar tua cama O que você fez com o meu coração Vou descontar na sua louca essa decepção Abração pra galera de vassoura Abração pra galera de vassoura Já fazia o tempo que não apareci Já fazia o tempo que não procurava Já fazia o tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem dava eu medo de brincar Chega uma mensagem que não esperava Ou uma proposta quase recusável Passar a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo coxo De quem tocou os pés no céu Da lua pra frente eu gravei nada a segundo Dois dois e um quarto rádio bem baixo do fundo Fazendo serenada pra justiça Daquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé no fim Sabendo que você só estava ali pra me usar E eu me amo Depois das doze horas você sobe E salva o meu voltado de um dor Acima de suspeitas pra ninguém descobri Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contigo que eu serei que eu Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que não esperava Vou lá pra força quase recusável Passar a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto com o cabelo cobrindo o rosto Eu dei um beijo e eu senti o mesmo rosto De queimou com os pés no céu Da lua pra frente eu gravei nada a segundo Dois dois e um quarto rádio bem baixo do fundo Fazendo serenada pra justiça Daquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé no fim Sabendo que vocês só estavam ali pra me usar E não me ama não Depois das onze horas você some E sabe que eu vou dar um outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé no fim Sabendo que vocês só estavam ali pra me usar E não me ama não Depois das onze horas você some E só vão me encontrar Pra eu não tô ali Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Os dois e um mega Na volta tudo Para danços e reluciais Pra computar Turma e seu seu abraço acorda sem você Sonha com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente dar fé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu E nem me disse a desi nem se despediu E me trocou por amor inventado Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Que escrevia nas paredes e te amou E eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Que escrevia nas paredes e te amou Tá complicado, dormir sem sua peça, acorda sem você Sonha com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente até E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu E nem me disse a Deus e nem se despediu E me trocou por amor inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes e te ama E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes e te ama E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes e te ama Alô, Richardson Estúdio Mega, gravando tudo Paraíso Lagos Bar Eu não tenho tempo, eu não tenho carro, eu não tenho carro, benim Pra cima, Alain Gilson, principal Sou vaqueiro, nórdetinho diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno no tangado Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Fora corregado, derrubar o bolo no chão E a poeira sobe, o louco toque Valeu, bolo, e é campeão E a poeira sobe, o louco toque Valeu, bolo, e é campeão Ei, 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 boiada Ei, 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 boiada Vaquejada é meu esporte, não troco nada Ei, 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 boiada Ei, 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 boiada Vaquejada é meu esporte, não troco nada Alô, Jorge Alô, Mimésio Sou vaqueiro, nórdetinho diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno no tangado Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Fora corregado, derrubar o bolo no chão E a poeira sobe, o louco toque Valeu, bolo, e é campeão E a poeira sobe, o louco toque Valeu, bolo, e é campeão Ei, 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 boiada Ei, 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 baquejada é meu esporte, não troco nada Ei, 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 boiada Ei, 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 baquejada é meu esporte, não troco nada Bora, vaqueiro, nórdetinho E se chega mais ao vivo Bota pra cima Tá estourado Pra ver se a vontade de te ver Sou mentir, o abuso da minha cabeça Eu já tô tendo essa rede enxergueita Lá no meu orgulho Pedindo a vergonha Acomoda o cheiro Desdespendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim Se não eu vou te perder Dessa força que eu tô não dá Mas só você pra me salvar Fala não pra mim Se não eu vou te perder Fala que ainda sou teu amor E me ajude por favor Lá vai a saudade Perder os anores Talvez se a vontade de te ver Sou mentir, uma vez na minha cabeça Eu já tô tendo essa rede enxergueita Lá vai meu orgulho Pedindo a vergonha Acomoda o cheiro Desdespendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim Se não eu vou te perder Dessa força que eu tô não dá É só você não me salvar Não fala não pra mim Se não eu vou te perder Fala que ainda sou teu amor E me ajude por favor Vem com variedades Vem com Zé Maria Produções Apenha Abraço O Zidane Modas Estúdio Mega Acabou do Tudo Por que você não me atendeu? Já tava pobre ou portadão O seu papete Quase que morre do coração Eita porra Alô Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Tentando as horas pra gente Que te matar a saudade Oh bebê Oh bebê Gosto mais de você Botejo-me Botejo-me Antes de você Eu era do botão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me faz feliz Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê Gosto mais Eita porra Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Já tava pobre ou portadão O seu papete Quase que morre do coração Alô Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Eita porra Tentando as horas pra gente Que te matar a saudade Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Gosto mais de você Do que de mim Antes de você Eu era do botão Gratidão, minha princesa Toda minha cabeça Só me faz feliz, toda fé Oh, bebê, gosto mais do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Alô, seu Mário, tô chegando, hein Sucesso, pra cima Chega mais ao vivo Tá explorado Enquanto o mundo aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem disse que era só mais um lance E onde a semana não passava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Alô, Valdi, CD Alô, dona França Alô, Valdi, Jiquiri Enquanto o povo aposta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem disse que era só mais um lance E onde a semana não passava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem disse que era só mais um lance E onde a semana não passava Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Tá se mortendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Alô velho safado Abraço Tamo junto Magazine Portela em Canambrava Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Chego parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas é me dão trela Mandando eu sair E esse boi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Bora vaqueira Chego parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já fui me interrompendo Mas nem me deu trela Mandando eu sair E esse boi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão não nega Ela chegou na vaquejada Derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Derruba eu no seu colchão Derruba eu no seu colchão Ele é reconfecções Rodo deus em Vienas E não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Você demorou sua favela Mas meu coração Só fecha um pó por essa cinderela Ela é da sona assim Corrinha de olho azul E o invas é o pai dela Só porque eu sou nequinho Corunto barra aqui Pensei a chave do meu coração pra dela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela É bom demais Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar Só meteu em você Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar Só meteu em você Ei, 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 ei Só puto sondequim, coro no barraque Mas tem a choque do meu coração pra ela Hoje é love, baby, vem Eu vou bater uma real pra ela Hoje é love, baby, vem Eu vou bater uma real pra ela